Nesta segunda-feira, nosso entrevistado é o deputado estadual Felipe Camosato, do Partido Novo, que tem como vice-candidata a Raquel Baumbach, do mesmo partido. Seja muito bem-vindo, candidato, e iniciamos então com a sua apresentação. Tempo contando a partir de agora, um minuto. Obrigado, Dal, é um prazer estar aqui na TVE falando com todos vocês, obrigado pela recepção. O Novo tem se apresentado nessa campanha como a primeira candidatura do partido. Eu sou fundador do partido aqui no Estado do Rio Grande do Sul, fui o primeiro eleito pelo Partido Novo no Brasil, como vereador em Porto Alegre, onde eu tive dois mandatos. Atualmente sou deputado estadual. Minha formação é administração, depois fiz uma pós em finanças, tive a oportunidade de estudar com bolsa de estudos no exterior, também uma pós em liderança competitiva nos Estados Unidos e de 2017 para cá, então eu acabei me afastando da empresa, onde eu fui sócio durante cerca de cinco, seis anos, para me dedicar para atividade política representando o Novo no parlamento gaúcho. E o Novo é a novidade nessa eleição também, dos quatro candidatos que estão nos debates, o Novo é o único que ainda não governou Porto Alegre. Nós temos aí Sebastião Mello, que já governa Porto Alegre, que aliás governou como vice do Fortunati, o Fortunati que hoje apoia a Maria do Rosário, e o Fortunati que era do PDT, da Juliana Brizola. Então, é um jogo viciado aí e que o Novo pretende quebrar essa mesmice e vir com novidades realmente para a cidade de Porto Alegre. Vamos então para as propostas, algumas perguntas para a gente conhecer melhor quais seriam os planos de governo. Porto Alegre passa por um processo de reconstrução depois das enchentes. Eu gostaria que o senhor explicasse, candidato, quais são as suas propostas para melhorar o sistema de proteção contra as cheias e de onde viriam os recursos para isso? Perfeito. O primeiro de tudo é preciso ter coragem para fazer o diagnóstico correto e falar que o sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre fracassou. Fracassou porque lá em 74, quando ele foi desenhado, ele previa, por exemplo, no DIC da Nova Brasília, no Sarandí, cerca de 6,5 metros de altura a 6,80 metros. A cota do DIC lá está em 4,5 metros. Faltaram 2 metros. Em 50 anos ninguém viu que faltaram 2 metros. Pior ainda para quem mora na Vila Azabranca, também no Sarandí, que era para ter o mesmo DIC de 6,5 metros e lá não tem DIC nenhum. Em 50 anos, mais de 50 anos, ninguém viu também. Ou seja, passam partidos, passam prefeitos, passam diferentes gestões e aquela população fica desprotegida e tem estado desprotegida durante todo esse tempo. Então, o Novo pretende, primeiro, a minha administração, nós vamos corrigir essas falhas. Nós vamos recompor os DICs para as cotas corretas. Nós vamos atualizar as cotas de acordo com a enchente de 2024. Nós vamos construir os DICs onde não foram construídos e nós vamos recuperar o sistema, inclusive, da drenagem na cidade, que foi uma das causadoras do alagamento em Porto Alegre. Não foi o Muro da Moá, embora muita gente goste de debater o Muro da Moá, ele foi insuficiente porque a água entrou por baixo, entrou pelo sistema pluvial, seja pelas casas de bomba, seja pelos bueiros, porque não tinha trava antifluxo no subsolo, fez com que a água entrasse pelo centro e também por várias regiões da cidade. Nós vamos corrigir tudo isso e nós utilizaremos não apenas recursos próprios da Prefeitura, mas também financiamentos de bancos que já estão disponíveis e a Prefeitura pode se financiar através disso. Ela tem capacidade de financiamento, como também obras que já foram, recursos, desculpe, que já foram disponibilizados pelo governo federal para obras no PAC. Então, nós queremos endereçar e fazer com que Porto Alegre nunca mais passe por um episódio como esse. É o primeiro passo para a gente poder voltar a viver na cidade e investir aqui. É dar confiança de que isso não vai se repetir. E por que, candidato, que você tem defendido a concessão do DMAI, destacando as diferenças em relação à privatização? Sendo que muitos países já fizeram esse movimento e alguns precisaram voltar atrás, inclusive, com o setor público reassumindo essa função. Não precisaram voltar atrás, eles decidiram voltar atrás depois do vencimento do contrato de concessão. Pelo seguinte, a concessão é o melhor instrumento para universalizar o acesso a saneamento básico. Porto Alegre tem 45% só de cobertura de esgoto tratado. Para a gente chegar em 100%, precisariam aí cerca de 4 bilhões de reais investidos. O próprio DMAI teve aí mais 50 anos e conseguiu fazer só em 50% da cidade o esgoto tratado. Pelo ritmo do próprio DMAI, levariam outros 40 anos para conseguir chegar no resto. Eu não acho que Porto Alegre possa esperar 40 anos para ter esgoto tratado de toda a cidade. Aliás, eu gostaria de que o Guaíba pudesse ser balneável. Gostaria que o Armandinho viesse pegar onda no Guaíba, que nem ele diz na música, e nossas praias voltassem a ser balneáveis. Meus pais namoravam em Ipanema, na frente da praia. Isso a gente perdeu. Perdeu porque a gente joga 45% do esgoto in natura para dentro dos rios, dos córregos. E isso não pode seguir assim. E o único jeito de fazer é a concessão do saneamento. Foi assim que esses países fizeram a universalização do saneamento. Boa parte dos países envolvidos fizeram concessão e a concessão é diferente da privatização justamente por isso, porque na privatização você vende tudo. Vende os prédios, os terrenos, as máquinas, o controle e nunca mais a gestão pública tem voz naquele contrato. A concessão é diferente. É um prazo estipulado por contrato e aí você tem lá 25, 30 anos e um calendário de obras. Então nessa concessão vai ter um leilão, vai ter 20 anos, 30 anos, 40 anos para universalizar o saneamento. Vão ser 4 bilhões de investimentos. Está aqui o calendário. Nós não queremos que tenha aumento de taxa de água, então fixa a taxa no contrato. A empresa opera durante todo esse tempo, entrega as obras e depois de terminar o contrato, o município pode dizer, quero renovar ou não quero renovar. Inclusive, se a empresa não atender a contento, o município pode demitir o parceiro privado. Hoje a gente não pode demitir o DMAI por sendo eficiente, mas a gente é obrigado a ficar com esse esgoto a céu aberto. Então nesses países europeus que optaram por voltar para o sistema estatal, eles optaram na verdade por voltar com a gestão estatal, porque o investimento foi todo feito, as obras foram realizadas e lá o esgoto é 100% tratado. E aí a gente pode escolher daqui a 20 anos, 25, se a gente quer que o DMAI estatal volte a assumir a gestão. Fato é que o DMAI por conta própria não consegue fazer essas obras. Certo. Candidato, mobilidade urbana, um setor que enfrenta muitos desafios com os ônibus perdendo passageiros nos últimos anos, menor oferta de lotações, cidades sem metrô, ciclovias não interligadas, falta de recursos até para obras públicas, enfim. Quais seriam as suas prioridades nessa área? Nossa prioridade é fazer com que o transporte público de Porto Alegre funcione efetivamente. Então hoje a gente tem muitos ônibus que não chegam no horário, que não cumprem seus roteiros, tem muito itinerário que ele é sobreposto e que isso acaba custando mais e acaba sendo ineficiente também, além da própria poluição que produz, seja o gargalo de mobilidade urbana, seja a fumaça dos ônibus, tudo isso que acaba gerando uma poluição do ar. E nós queremos otimizar tanto esses itinerários quanto fazer com que o nosso sistema possa ter integração entre modais, a gente possa ter no sistema de transporte público, se é para subsidiar a tarifa, para manter a lei 480, que a gente possa colocar inclusive um subsídio inteligente dessa tarifa, bonificando a empresa que cumpre o horário, que é pontual, que o ônibus está limpo, que está em condições de rodagem. E a gente pode usar inclusive o IPTC para fazer a avaliação de satisfação do usuário. A IPTC hoje já confere itinerário, horário e tudo mais. Ela poderia, com seus agentes, estar inclusive perguntando para o passageiro se ele está satisfeito ou não com o transporte, com a pontualidade e por aí vai. Na medida que a empresa atende esses critérios, ela pode ser bonificada. Então eu consigo alinhar o interesse do lucro da empresa com o interesse do usuário de ser bem transportado. Essa é uma das medidas que a gente está trazendo aí para transporte público. Além de que o município de Porto Alegre, por ser capital, tem que liderar o debate junto à região metropolitana, a Metroplan, para que esse consórcio metropolitano possa atender também o transporte no município. Tem muito ônibus que chega aqui da região metropolitana, entra na cidade, não pode pegar passageiro aqui nem para entrar, nem para sair e acaba que roda nos mesmos corredores, passa pelas mesmas avenidas e muitos deles vazios e que poderiam estar levando passageiro, reduzindo o nosso custo. Na educação, candidato, como é que você planeja ampliar a oferta de vagas nas creches, uma demanda bastante recorrente e também melhorar a qualidade do ensino que registrou uma queda significativa no último IDEB? Perfeito. Nós vamos comprar vagas nas creches para que essas 3.100 crianças que estão sem vagas possam finalmente ter onde estudar. Aliás, esse é um grande problema que afeta inclusive a renda das famílias mais pobres. Tem muita mãe, pai, vovó que tem que ficar em casa com a criança porque não tem vaga em creche. Muitas das vagas que estão sendo conquistadas estão sendo feitas pela via judicial, inclusive. Em São Paulo, anos atrás, tinha uma fila de vagas de quase 100 mil vagas e lá eles resolveram, ampliando a compra de vagas junto à rede conveniada, ou seja, associações sem fins lucrativos, filantrópicos com fins lucrativos, eles foram fazendo com que o valor pago por aluno fizesse com que as escolas abrissem mais vagas. E nos locais onde não tinha essa capacidade, a prefeitura foi lá e locou imóveis. Locou uma casa, fez a reforma e entregou essa casa pronta para virar uma creche para uma entidade administrar. E aí ela abriu ali 50, 100 vagas rapidamente. É isso que nós queremos fazer em Porto Alegre. Isso para resolver a falta de vagas em creche. Agora, para melhorar a aprendizagem, isso é outro trabalho. Primeiro que a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não sabe quão ruim está. A gente mede a aprendizagem a cada dois anos com o IDEB só. E aí tem gente querendo, prometendo que vai melhorar as notas, mas teve sua chance e não melhorou. Aliás, a enchente prejudicou muito a cidade, mas não foi a enchente que fez com que a nota caísse para 26º lugar dentre 27 capitais no ensino do português da matemática, por exemplo. Isso são anos de descaso. A gente se preocupou muito, ou melhor, viu a política se preocupando muito com questões corporativas, com politicagem em sala de aula, discussões sobre gênero e outras coisas e esqueceu de ensinar português e matemática. Nós precisamos medir a aprendizagem e a gente quer fazer medição com avaliação semestral para ver o que os alunos estão aprendendo, o que não estão aprendendo, o que algumas escolas, como é que as escolas estão desempenhando em comparação com outras, para que dentro da rede a gente possa qualificar os docentes e também as escolas aprenderem umas com as outras. É isso que foi feito em Joinville, por exemplo, onde é administrado pelo Partido Novo. Em Joinville, um prefeito desconhecido, que nunca tinha participado de política, se elegeu lá, colocou secretário de educação que é técnico e fazendo compra de vagas em creche, medição de aprendizagem, monitoria no contraturno, Joinville conquistou a melhor educação pública do Brasil, que é o que nós faremos aqui também. Candidato na saúde, agora, uma das suas metas é diminuir as filas de espera por atendimento, né? O atende... Quais seriam as suas estratégias para conseguir isso e o atendimento 24 horas nos postos de saúde está entre elas? Ressalto que o nosso tempo está se esgotando, então, resposta um pouco mais rápida agora. Tá bem. Essas promessas de postos de saúde 24 horas têm que ser muito cautelosas, porque não dá para prometer o que não tem dinheiro para pagar, né? Tem gente prometendo todos os postos 24 horas. Eu imagino que vão criar um banco estatal para imprimir dinheiro para pagar toda essa conta, tá? Nós somos muito cautelosos com relação a essas promessas. O que a gente acredita que dá para fazer é, primeiro, implementar a telemedicina para a gente conseguir fazer triagem de pacientes e dar mais produtividade para atendimento, para que o paciente que vai uma vez não fique tendo que voltar porque o diagnóstico foi errado, porque a medicação foi errada, porque teve exame que não foi requisitado. A telemedicina, inclusive o Telesaúde da URGS é referência nacional no assunto, ela consegue ajudar muito a fazer com que o paciente não precise ir até um posto, não precise ir até um hospital para conseguir ter um primeiro atendimento ou mesmo uma recomendação de especialista. Segundo ponto que nós queremos fazer com que os nossos postos possam avançar nas parcerias que já funcionam hoje com a rede filantrópica, que tem as melhores satisfações, aliás, de serviço em saúde e custando de maneira muito mais competitiva com a saúde estatal. Joinville, também administrado pelo Novo, tem a melhor saúde pública do Brasil, então eu tenho insistido. Em Joinville nós fizemos, está 93% aprovação do prefeito e então eu não trago aqui promessa, estou trazendo resultados, basta a gente ter oportunidade de administrar a cidade. Muito bem, Felipe Camosato, agora cerca de 20 segundos para suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, dava pelo espaço, dizer que meu número é 30, meu nome é Felipe Camosato e tão importante quando tem um bom prefeito é ter bons vereadores, então vote Camosato, prefeito, 30 e também vereadores do Partido Novo. Até mais e me sigam nas redes sociais para a gente poder seguir conversando. Muito obrigada pela sua participação.